Olha o tempo aí em direção ao Açude Arara, estamos aqui na Avenida Presidente Castelo Branco Bajota Ceará Olha aí amigos, tempo fechado lá para o Açude, viu? Para você que segue aí o nosso canal do Youtube, mostrando essa imagem para vocês Olha aí amigos, chuva nesse momento, olha onde os professores estão saindo Chuva nesse momento aqui no Gigante Açude Arara Estão aqui na Motolink, olha aí amigos Olha aí amigos, que imagem linda nesse momento, chuva aqui no Gigante Açude Arara Olha aí ó, que imagem linda ó Várias pessoas aqui registrando nesse momento especial Olha aí amigos, para você que acompanha as redes sociais do Bajota Notícias aqui no Youtube Olha aí ó, chuva, chuva nesse momento aí no Açude ó As cabeceiras do Gigante Açude Paulo Sarazate O Arara, hoje sexta-feira Vinte e oito de Abril Nossa, faltando um mês, viu? Nossa, o Gigante Açude está recebendo muita água Olha aí, olha as imagens Imagens que não são possíveis do Bajota Notícias Ative a Silêncio, segue a nossa pasta Do clube, vamos nesse barco, vamos nesse momento E a gente registrava aqui Olha aí mais para você que acompanha as nossas redes sociais Tem muita chuva amigos agora Tô fazendo esse vídeo agora às 4h40 da tarde Estamos chegando aqui na sangria do Arabas, acompanha que vem mais vídeo Olha aí amigos que acompanham o Vajota Notícias, ó Começou chover, viu pessoal? Notamente nessa parte aqui, ó Vajorada!